Depois que você me deu um pé Nunca mais eu consegui ficar com outra mulher Você me deixou na solidão Pra quem teve o seu amor é ruim demais Ficar na mão Carente escuto os seus sustos Nas paredes desse quarto que também foi seu Saí dos grupos, me deu os adultos Nunca vão me dar o prazer que você me deu Volta comigo Volta comigo Só você pra me tirar dessa vida de x-videos Só você pra me tirar dessa vida de x-videos Volta comigo Volta comigo Só você pra me tirar dessa vida de x-videos Só você pra me tirar dessa vida Devolve a minha x-videa contigo Você é mais um ano de x-videos Você é mais um ano de x-videos Carente escuto os seus sustos Nas paredes desse quarto que também foi seu Nas paredes desse quarto que também foi seu Saí dos grupos Volta comigo Volta comigo Só você pra me tirar dessa vida de x-videos Só você pra me tirar dessa vida de x-videos Volta comigo Volta comigo Volta comigo Só você pra me tirar dessa vida de x-videos Só você pra me tirar dessa vida Devolve a minha x-videa contigo Volta comigo Volta comigo Volta comigo Tchau, tchau. Tchau, tchau.